Nós vamos falar agora de sete terríveis traduções da Bíblia. Não são as únicas, mas eu selecionei para você perceber como é importante estudar a Bíblia no original, conhecer o hebraico bíblico para você não ser ludibriado ou não entender errado o que é de mais importante que é a palavra de Deus. Um primeiro exemplo que ele é muito clássico é a famosa maçã, o fruto do pecado. Você sabia que em edições antigas da Bíblia, quando traziam que Adão e Eva comeram do fruto proibido traziam que Adão e Eva comeram do fruto que era maçã e aí continua a explicação. E por isso até o dia de hoje, quando as pessoas querem trazer uma ilustração do fruto proibido eles trazem lá a foto de Adão e Eva sem roupa nenhuma com uma maçã no meio, parecendo muito saborosa. Se você ler a Bíblia, a Bíblia em nenhum momento traz qual era o fruto proibido. Ela traz que era um fruto completamente diferente do que nós estamos acostumados a pensar que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, existia uma árvore no jardim do Éden que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e que ela tinha frutas e esse foi o fruto que Eva e posteriormente Adão comeram. Então não existe nenhuma alusão. Existem muitas teorias, como realmente pode ser, de que a palavra fruto do conhecimento do bem e do mal virou a palavra maçã. Existem muitas teorias, mas aqui fica claro que a tradução foi horrível. O segundo exemplo, ele acontece até o dia de hoje. É impressionante. Nós sabemos que Deus foi salvar o povo de Israel que estava sendo escravizado no Egito e ele manda dez pragas para que o faraó se convença que o povo de Israel tem que ser liberado. A quarta praga. O hebraico bíblico chama ela de Arrov. Ein Resh Vav Bet. Por algum motivo, as bíblias até o dia de hoje, não todas, graças a Deus, algumas já mudaram a tradução, traduzem isso como moscas. Então as pessoas imaginam que foram moscas no Egito que ficaram perturbando o sono e a tranquilidade de todos os egípcios e do faraó. Enquanto a tradução correta são animais ferozes. Todo tipo de animal foi atacar o Egito. A palavra Arrov. Então a quarta praga não são moscas, são animais selvagens. Um ponto muito interessante sobre isso, que você pode até entender, é que ao término dessa praga, Deus faz com que não fique nenhum animal no Egito. Um ponto diferente, por exemplo, quando a gente vê a praga das rãs, que elas ficaram lá. Por que elas ficaram lá? Porque os egípcios não tinham nada para fazer com tanta rã. Então até mesmo parte do castigo, da penalidade que eles vão ter agora, é tirar isso, jogar isso fora, aquele cheiro todo. Já nessa praga dos animais, por que Deus não deixa nenhum animal lá? Porque com esses animais eles teriam como aproveitar, seja a carne ou ainda muito mais, a pele, o couro. E Deus não queria que os egípcios tivessem algum benefício das pragas que estavam sendo mandadas contra eles. Se você entende que essa praga são moscas, então não faz o menor sentido que Deus tire todas elas. Elas podem ficar no Egito, da mesma forma que as rãs lá permaneceram. Uma terceira interpretação errada aqui, a gente vai mudar um pouquinho, mas é uma interpretação que muda completamente o contexto. Você pode bater num escravo, que é o seu escravo, com a condição que ele não morra. Então é como se a Bíblia estivesse falando, olha, você pode ter um escravo, você pode, Deus me livre, bater nele, espancar ele, só toma cuidado para ele não morrer. Isso daqui vai completamente contra o que a própria Bíblia fala. Vamos antes de tudo entender. A Bíblia fala o seguinte, que se o dono de um escravo bater nele, e depois de um ou dois dias esse escravo morrer, então o dono dele vai ser penalizado porque ele matou um ser humano. Isso é completamente contra o que Deus fala. Por outro lado, então dá a impressão de que se ele não morrer logo depois, então está tudo bem, você pode fazer isso. Mas é claro que não é assim. Por que não é assim? Porque a Bíblia, ela condena uma pessoa a causar sofrimentos a animais. Mas você quer falar que para um escravo seria permitido o dono dele fazer ele sofrer, fazer ele apanhar ou qualquer coisa assim de forma alguma. Mas não somente isso. O dono tem uma série de obrigações com relação ao seu escravo. Ele tem a obrigação de fazer ele casar, de dar para eles instrução, ou seja, escola, comida, casa, roupa. Então ele tem que tratar do seu escravo de uma forma muito cuidadosa. A ideia não é a mesma escravidão que a gente ouviu falar na África, no Brasil, nos Estados Unidos. De forma alguma, a escravidão bíblica não tem nenhuma semelhança com a escravidão de hoje em dia. Até mesmo na hora de liberar o escravo. No término da escravidão, o dono tinha que dar para ele presentes. A ideia dos presentes é algum meio de sustento para ele poder agora levar a sua vida sozinho, independente. Ou seja, alguma coisa monetária, roupas, para ele poder ter o mínimo para poder começar essa nova etapa da sua vida. Então, como nós devemos entender esse texto? Muito simples. Se um dono bate no escravo, e esse escravo morre, e fica claro que foi por causa do dono, o dono tem pena de morte. Porém, se esse escravo não morreu, é claro que o dono faz um pecado, ele fez algo contra a vontade de Deus, mas ele não tem pena de morte. Quarto caso é quando uma pessoa estuda a Bíblia completamente fora do contexto. E ele chega à conclusão que se um homem casa com uma mulher que não é virgem, ele deve apedrejá-la, ele deve matá-la. Então, uma mulher que não é virgem, ela não pode casar de acordo com a Bíblia. E eles trazem os versículos que estão escritos assim. Mas, se a acusação for verdadeira, tendo-se verificado não ser virgem, a jovem, ela será levada até a entrada da casa do pai. E os homens da cidade irão matá-la por apedrejamento, por haver cometido uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa paterna. Parece, então, que se um homem vai casar com uma mulher que não é virgem, então ela tem pena de morte. O problema é aqui a falta de contexto. É quase má intenção, má fé quem traz isso. Por quê? Porque alguns versículos antes, está escrito um homem que desposou uma mulher. Ela ainda está vivendo na casa do pai dela, porque ele está no nível do noivado. Só que o noivado na Bíblia não é como o noivado hoje em dia. O noivado da Bíblia já é uma etapa no casamento. Eles já são considerados marido e mulher. Eles ainda não vivem juntos. Eles vão viver juntos quando for feita a segunda parte, que é chamada parte do casamento. Mas eles já são marido e mulher. E o que acontece? Essa mulher, antes de noivar, ela era virgem. A gente tem claro de que ela não teve relações com o seu noivo. E, de repente, foi verificado que ela perdeu a virgindade. Então, isso aqui é um caso claro de adultério. E adultério, você goste ou não, a Bíblia condena. E ela condena realmente até com pena de morte. Então, o caso não é uma pessoa que vai casar com uma mulher. E essa mulher não é virgem. Não. Está se tratando do caso de uma pessoa que já fez um noivado, que já é o casamento. E essa noiva, essa esposa, traiu o seu marido com outro homem, que também o amante, também, de acordo com a Bíblia, também tem pena de morte. Então, nesse caso, é que ela vai morrer. Mas não existe nenhuma proibição bíblica de se casar com uma mulher que não é virgem. O nosso quinto exemplo é, talvez, ainda mais absurdo do que o quarto. Se uma mulher, ela é violada e não gritar alto o suficiente, será apedrejada. Então, o que essas pessoas entendem erroneamente da Bíblia? Uma mulher, ela está sendo violada. E se, nesse momento, a pessoa que violou ela, não permitiu que ela gritasse, ou ela não conseguiu gritar, não quis gritar, então, ela merece ser apedrejada. Esse é um dos maiores absurdos. Mas tem edições bíblicas e até mesmo comentaristas que vêm e trazem essa opinião absurda que vai completamente contra a real intenção de Deus. Vamos explicar. O que está escrito é o seguinte, que uma mulher que ela já está casada e realmente vem um outro homem e busca violá-la, ou seja, contra a sua vontade. Um ato que não é consensual. Como nós podemos saber se ele é ou não? Então, a Bíblia simplesmente dá exemplos. Ela fala o seguinte, por exemplo, se esse ato foi feito na cidade e essa mulher podia ter pedido ajuda e ela não pediu. Então, a gente entende de que ela, na verdade, não fez um ato não consensual. Ela queria estar com aquele amante. A verdade, a ideia do grito não precisa ser explicada que ela realmente somente gritou. Normalmente, uma das formas de pedir ajuda é gritando para que todo mundo perceba o que está acontecendo com ela e as pessoas venham acudi-la, venham salvá-la. Mas isso aqui é só um exemplo. Hoje em dia pode ser que ela manda um WhatsApp para a polícia, ela faz com alguma ligação, é a mesma coisa. E depois a Bíblia fala, mas se essa mulher estava no campo, então, mesmo se ela gritasse, ela está sozinha. Para quem ela ia pedir ajuda? Então, nesse caso, a gente vai julgar ela favoravelmente de qualquer maneira e vai falar que esse ato não foi consensual. Em outras palavras, para ficar claro, a gente está falando de uma mulher casada que se fica claro para a gente que ela foi violada contra a vontade dela, não importa se ela estava em casa, na cidade ou no campo. Ela não tem pecado, ela tem que ser ressarcida, pobrezinha dela do que fizeram com ela. A pessoa que fez isso com ela tem que ser gravemente castigada e ela pode continuar casada com seu marido. Porém, se a gente tem fortes indícios que essa relação foi consensual, então, é claro que isso é um caso de traição, como nós falamos, e ela e o amante têm pena de morte. Sexto caso, também muito interessante, é Se você forçar uma mulher virgem a ter relação, você poderá comprá-la. Isso aqui aparece, aparentemente, do texto bíblico, que fala que uma pessoa que violou uma mulher, forçou uma mulher virgem a ter relação, então, ele vai casar com ela obrigatoriamente. Então, parece a impressão que dá. A mulher já foi violada e agora ela é obrigada a casar com o violador. Ou seja, não basta uma vez o que ela sofreu, vai passar agora o resto da vida sofrendo. É essa vontade de Deus. E por incrível que pareça, mais uma vez, as pessoas trazem uma interpretação absurda, completamente falsa, do que realmente está escrito na Bíblia, especialmente se você estuda no hebraico bíblico. Você não fica com nenhuma dúvida, até porque nunca esses ensinamentos foram passados. O que acontece é o seguinte, para começar, é claro que a Bíblia é contra qualquer tipo de violação, não importa se a mulher é virgem ou não é virgem. 2. Independente disso, o que acontece é que, se um homem violou uma mulher, para começar, ele vai ter que ressarcir ela com dinheiro, para ela poder se recuperar, tudo o que ela merece, para poder reerguer-se da sua vida, se Deus quiser que ela consiga isso. Mas, o que acontece, a Bíblia fala, o que vai acontecer agora se essa mulher não consegue casar? e ela fala, eu conheço esse homem, ele fez isso comigo, mas, na verdade, ele é uma boa pessoa. Então, a Bíblia fala, se ela quer, somente nesse caso, que ela está preocupada, que talvez ela não consiga mais casar qualquer coisa, então, se ela quer e consente, então, esse homem é obrigado a casar com ela. Mas, se ela não quer casar com ele, muito pelo contrário, ela quer distância, ela quer ver ele atrás das grades, ela não tem nenhuma obrigação de casar com esse homem. A mulher não está obrigada a casar com quem a violou. Então, mais uma vez, uma falsa interpretação da Bíblia. O sétimo caso, ele chega a ser engraçado. Um eunuco, que ele perde a capacidade sexual, ele perde a capacidade reprodutiva, dependendo do caso, não é em qualquer caso, ele estaria proibido de se casar. A mesma coisa, um bastardo, ele não pode casar com uma pessoa da congregação de Deus, uma pessoa do povo de Israel. Tem algumas pessoas, que depois a Bíblia vai falar, quais são as pessoas que ele sim pode casar. Mas não há nenhuma alusão a entrar numa sinagoga, em qualquer lugar assim. Quando a Bíblia quer falar que uma pessoa não vai entrar em algum lugar, então ela pode falar que um homem que está impuro, uma pessoa que está impuro, não vai entrar no acampamento. E ela traz várias vezes, até mesmo no mesmo capítulo que aparecem, esses versículos. quando ela fala, não entrará na congregação de Deus, a ideia é o casamento. No caso do Eunuco, por exemplo, é um caso interessante. A Bíblia respeita a necessidade sexual de uma mulher, a necessidade que ela tem de ser prazer, de ter um ato sexual consumado completamente, como é o caminho natural. A Bíblia não está aqui botando culpa no Eunuco ou qualquer coisa assim, mas ela está levando em consideração que uma mulher, ela tem as suas necessidades, ela deve ser respeitada, e por isso existe esse tipo de lei. Eu acho que a conclusão aqui fica clara. Eu poderia trazer, não sete, eu poderia trazer setenta outros exemplos para você. Mas é importante você estudar a Bíblia no original. Você vai ver que todas as suas grandes perguntas serão respondidas quando você estudar com o mestre correto e sabendo o hebraico bíblico.